Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E depois de terminar Dead Rising 3, eu nunca mais vou gravar um jogo com dublagem em português também no canal do Crystal Hits. Fiquem avisados já. Porque eu prefiro ter o meu cérebro estuprado a jogar outro jogo com dublagem em português. Há 94 minutos desde que o Chris e a Jessica derrotamos do radar. Olha só, uma hora e meia. Bom, eu tenho que procurar o Chris e a Jessica dentro do barquinho. Faz 94 minutos que eles sumiram. Search for Chris. Como tu corre, Joe? Ai. Você está bem? Sim, eu estou bem. Olha só, gastando munição tão cedo. Bom. Que fedorzinho, hein? Tem um presunto aqui. Sim, é carne apodrecendo, amiga. Não tem signos de vida. Mas eu sinto que algo está aqui. Olha ali. O que? O que aconteceu? Eu não acho que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Que coisa. Eita. Eu caminhando na tubulação. Que medo. O bicho está brabo. O bicho está brabo. Opa. Que cagaço, filha da puta. É, deu um curto circuito. Bom. Vamos continuar. Olha só. Tem alguma coisa aqui. Piscando loucamente. Para me chamar a atenção. O mais fedor. O scannerzinho. Ali é um revólver. Eu tenho algo. Eu acho que é uma pia. Não. É um desentupidor de pia. Que nojo. Nossa. O Parker muito viadão. Olha só. É uma pistola. Seguida de um braço. E alguma coisa. Que enxerga em tons de vermelho. Olhando para a bunda da Jill. Que nojinho. Ai, ai, ai. Eita. O bosta. Tá, tiros na cabeça. Funcionam bem. O bosta. Sai, sai, sai. Filha da puta. Corre, Jill. Isso aí. Mais um tiro na cabeça. E ele morreu. E sangrou. Que nem uma viadinha. Não, isso é uma maravilha. Onde você está, Chris? Resident Evil Revelations. Episódio 1. Nas profundezas. Vamos lá, então. Episódio 1. Del Resident Evil. Eu também falo espanhol. Eu devia ter apertado o botão. Para ele continuar salvando o conteúdo. Por favor, não desliga o console. Eu não posso garantir nada. Baseado na minha companhia elétrica. Olha só. Jornal Nacional. Vai aparecer o William Bonner. Esse rosto idêlico e idêlico mediterrâneo. Foi o site de uma das maiores estruturas do mundo. Muito bem. Uma cidade flutuante de Terra Grigia. Uma metropólise sustentável. Operando em uma matriz de energia solar e equipada com as novas tecnologias verdes. Que beleza. Cidade verde. Cidade verde. Em 2004, fodeu. Olha só que merda, hein. É. O Hunter comendo o rabinho do cara. O PSA, a organização de counter-bioterror, operando sob os auspices dos EUA, foi chamada por esforços diretos para contener o ataque. Olha o Parker sem barba. Olha só, a cidadezinha foi para o espaço. Olha só, a cidadezinha foi para o espaço. O mundo começou a referir ao incidente como a Pânica de Terra Grigia. Seguindo o incidente, o FBC anunciou que ele tenha sucessivamente desbandado o grupo de terroristas, chamado Veltro. É agora 2005, e um sentimento de calma e segurança está finalmente voltando ao povo. Mas, como vocês podem ver, a cidadezinha de Terra Grigia resta inaccessível, um símbolo silêncio e potente do terror que o Bioterror pose para as pessoas ao redor do mundo. Ah, aí vocês dois estão. O'Brien, você não normalmente se juntou na freia. Bem, o meu doutor me disse que eu preciso de exercício. Eu seguro que você não sabe que o FBC tenha cortado a toda a área. Mas, nas últimas semanas, um número de carcasses misteriosos se secou. Umas carcassinhas chegando na praia. E é por isso que eu enviou o BSAA para investigar. Você pegou o seu novo equipamento de Quint? Sim. Brinquedos novos. É esse o seu nome? Você não lê o manual, viu? Ninguém lê o manual, filha. Ah, eu trouxe-o comigo. Só em caso. Eu espero que você lê rapidamente. Porque você vai precisá-lo na sua missão. Sim, eu estou nisso. Muito bem. Vamos usar o manual, então. Para aprender a usar isso. Genesis Version. Papapá, 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 papapá. Não serve para nada. E aí? Como é que se investiga essas carcaças? Ah, olhe para essa messa. Todo mundo está em frente. Ah. Scan completo. Desenvolvimento. 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 Estou recebendo algo. Estou esperando. Cadê o resto das carcaças? Não sei, mas... Quem é que deixa munição na beira da praia, gente? Que bom que ela já corre no automático. Isso aí. Opa! Epa. Na boquinha. Na boquinha da garrafa. Mais um tiro na boquinha. Mais um tiro na boquinha. Essa caralha não morre. Ah, tá. Morreu e eu gastei uma bala para nada. Obrigado. Depois do Raccoon City, por favor, deve ser um passeio. Eu acho. Então, por que você quitou o FBC por esse outfit? Eu queria estar mais envolvido. Eu queria lutar. Eu vejo que vocês dois estão bem. Continua com a investigação, mas procede com... Investigações. Isso aí. Epa! Oh, aquele cheiro. Deve ter rupturado do gás. Jesus, que maldito. Deve ter rupturado do gás. Uns corvitos? Hmm. Precisamos mais samples para fazer análise. Dê-me um pouco mais. Muito bem. Muito bem. Cadê o resto das... Tá ali. Cadê o resto desses presuntos gigantes? Ali tem um. Muito bem. Muito bem. Esse já tinha sido. Esse também. Cadê o resto? Ali tem um. Calma cara. Tu tá muito apressado. Lá tem munição que eu tinha deixado. Olha só que beleza. hoje não tem puta pobre na cidade. Bosta. Cala a boca, filha da puta. Olha só, falta pouquinho agora. Cadê? Falta uma e eu não acho. Cuidado agora. Não se preocupe. Eu já fiz isso antes. Eu tenho algo. Que nojinho, gente. O que é isso? Se é uma mutação engenheirada, isso poderia provar um link. Eu vou fazer alguns testes. Continua com a investigação. Eu realmente não estou achando o último. Eu acho que é esse aqui. Grudado do lado. Não. Talvez seja isso aqui. Achei. Porra. Achei. Achei. 100%. E aí, filha da puta. Quando a gente chega 100%, eu ganho um item de cura. Porque o jogo me odeia. De nada. De nada. De nada. Hã? É a linha de emergência. Sim. Ligaram para o 911. Hã? O que? De nada. Sim, tudo bem. Eu vou levar daqui. Teremos que acelerar as coisas. Começando agora. Hã? Bom, vá lá. Jill. Parker. Vocês dois ainda estão no caso. Nós perdemos contato com o Chris e a Jessica. Onde? Como? Nós não estamos certos. Eu enviaste as suas últimas coordenadas conhecidas para os seus terminais. O sinal foi perdido pelo oceano. Trapando as mãos. Trapando as mãos. Trapando as mãos. Mas, dependendo da sua posição, vocês devem estar... Num barquinho. Eu vou voltar ao HQ. Pegar o cargo da Sear e Rescuação. Vocês dois serão meus olhos lá. Sim, senhor. Com zero mortes. Por incrível que pareça. Salvando. TARÁ! Bom, pessoal. Eu fico por aqui. Curtam, se inscrevam, favoritem. Deixem comentários. Falem se vocês querem que eu continue jogando este jogo. E era isso. Beijo, abraço e ados.